A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, senhoras! Que papo! Vamos lá, senhoras! Só isso aí! Só isso, vamos! Vamos lá, senhoras! Ei! Olha aqui! Ei! Essa outra sozinha! Vai embora! Não! Não vai! Ei! Tem que dar na frente dela aí! Ei! Ei! Cada um do céu! Calma! 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 Ei! Ei! Cada um do céu! Tá todo mundo perdido! Calma! 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 Ei! Tem que dar na frente! Não! Tem que dar na frente! Vamos lá, vamos lá! Jennifer, quando tem? Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! É nosso! Vai embora! Ei! Faz a dupla! Ei! Faz a dupla! Faz a dupla! Vai embora! ... Vai embora! Atenção 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 Ei, vai pro meio, a mão não vai entrar aí Entra no pivô e pede Sabe, faz morrer Atenção 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 Certa o chute Ei, vai, vai Vai embora Vai embora Dá o garfo Dá o garfo Dá o garfo Dá para dentro Rápido, dá, ele está escondido Um, dois Vem Vem, faz a dupla lá Comece, comece puxa Tá, vai embora Certa o chute Vem, vem, vai Vem 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 Asteira Ei, não corta a molheira Só fecha o post Fecha Kleir Mas que bom Vem Vem Pouca de alma Mexedor Vem Pouca de alma Ver Jope de cuando dé Nada. Vai para trás. Calma, calma, calma. Põe no chão, põe no chão, ajuda. Uma, cinco, quatro, quatro. Ei, pode deixar de agarrar. Vira para trás. Vira para trás. Rasca. Ei. Vira para trás. Vira para trás. Vai embora. Vira de frente. Vamos lá. Vamos lá. Vira para trás. Vira para trás. Vamos lá. 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 Vamos lá.